E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Agora com o uniforme, olha só que chique, besteira. Hoje o vídeo não é um unboxing, mas foi uma compra de cartazes originais de cinema que eu fiz com o Paulo Júnior. E eu fui lá na casa dele buscar, inclusive, esses cartazes. Eu comprei com ele e não foram só eles, foram o display de cinema, aquele dos Mamonas Assassinas. Porque eu fiz um vídeo aqui no canal, eu coloquei lá nas redes sociais, na época lá e botei os disquinhos lá que eu tenho. E agora finalmente eu consegui com ele o display original de cinema. Tá lá no outro imóvel, porque é gigantesco, não tem nem como colocar aqui no fundo. Então eu vou mostrar os cartazes pra vocês. E caso não seja inscrito ainda aqui no canal, não perde tempo. Clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Então vamos começar com o primeiro deles, aleatoriamente, desse filme aqui, A Era de Ouro. Olha só que legal, pessoal, essa arte aqui. Inicialmente eu achei que era filme brasileiro, mas depois que eu vi aqui o Kiss representado, eu digo, nossa, deve ser muito legal o filme. Coloque aqui nos comentários se vocês já viram, eu não tenho certeza, se já foi lançado no cinema, aí na cidade de vocês. Aqui eu não vi por enquanto, ou já foi e saiu e eu não vi, mas já fica o registro desse cartaz aqui, muito legal, muito bonito. Olha só o colorido dele, muito legal. Vamos ali para o próximo que é de filme nacional. O próximo é esse aqui, com a Manu Gavassi e o Rafael Infante, aqui o comediante, né? E a ex-BBB. Como é que é? Não tem volta, eu acho que esse aqui já saiu de cartaz um bom tempo, ele é daqui como setembro. Esse também eu perdi nos cinemas, provavelmente vou assistir no conforto de casa, no cineminha de casa, né? Já que no cinema, mesmo eu perdi, ó, para vocês verem, o verso dele é espelhado, que realmente é cartaz de cinema. Desculpa o brilho aqui, pessoal, que eu deixei as luzes viradas para mim e os cartazes brilham demais. Vamos para o próximo. O próximo é de terror, pessoal. Olha só que máximo isso aqui. Olha só o jogo da invocação. Muito legal. Esse aqui eu cheguei a ver na época que o cartaz estava sendo, que o filme estava sendo exibido. Eu cheguei a ver esse cartaz no cinema. Tentar virar aqui por causa do brilho. E está aqui o registro de O Jogo da Invocação, virando aqui para vocês verem, que realmente é o original de cinema. O próximo, vamos lá, também é de cinema, mas não é impresso na frente no verso. O próximo é esse aqui também, nacional, com a Isis Valverde, Ângela. Alguém já viu o filme, coloque aqui embaixo, se vocês já assistiram esse filme bem. Nunca ouvi falar, deve ser uma produção um pouco mais independente, né? Não, é da... é da Downtown Filmes também. Mas eu não cheguei a ver esse filme em cartaz aqui nos cinemas. Não sei se da onde, no estado, cidade onde vocês estão, esse filme foi exibido. Mas conheci o cartaz, mas não conheço o filme. Esse aqui é de cinema, mas foi impresso só na parte da frente. Infelizmente, não sei por que, economia, eles estão imprimindo apenas na frente em alguns cartazes de filme, inclusive de filmes mais famosos, como O Nosso Sonho, do Claudinho Boucher, cheguei impresso só na frente. Não sei qual é o critério. Falando de impresso só na frente, mais um filme nacional, impresso só na frente. A repartição do tempo, pessoal, esse aqui tem o dedé. E esse aqui faz o uso daquele artifício que eu gosto, né? Além da composição aqui, é uma composição misturando imagens e ilustrações, enfim, muito, muito colorido. Pena que não é frente e verso, que agora eu tenho a minha moldura de cinema que tem luz atrás. Então, quando é frente e verso, pessoal, fica muito legal. Já fica igualzinho no cinema, as cores bem vivas. O cartaz realmente se chama muita atenção. Bem interessante aqui, tem até o bebê. Eu não cheguei a ver esse filme aqui, a repartição do tempo. Vou ver, deve ser bom. Coloque aqui embaixo nos comentários quem já assistiu. Vamos para o próximo cartaz. Esse aqui, pessoal, é de locadora e é bem antigo, mas eu não tinha esse daqui. Agora está na moda, né? Quer dizer, passou o Natal, enfim. O Grinch, pessoal, com o Jim Carrey. Olha só que máximo isso aqui. A artezinha do cartaz de locador aqui na época, pessoal. Olha só o destaque aqui. VHS e DVD. Olha a nostalgia. Um cartaz de locador anunciando ainda o filme em VHS. VHS, esse aqui eu tenho provavelmente só em DVD e VHS eu não cheguei a ver, eu assisti na época que foi lançado, lógico, em VHS. Mas eu tenho o filme apenas em DVD aqui na minha coleção e a capa realmente é igual. É aquela parceria da Columbia com a Universal na época que eles lançavam esses filmes aqui mais antigos, digamos assim. E o último, mas também não menos importante, é o filme do Nabote aqui, que esteve o Nabote, aquele comediante que foi filmado aqui em Porto Alegre, um dia cinco estrelas. Ele fez uma passagem rápida aqui nos cinemas aqui da cidade, Cinemark, GNC, enfim, e de outras empresas também, né, Paulo? E aqui ele está na minha coleção de cinco estrelas. Também não assisti do cinema, então vou assistir no conforto do meu cineminha em casa. E era isso, pessoal. Não foram muitos cartazes, mas como eu falei, eu trouxe aquele display gigantesco, então foi uma boa compra. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!